É isso aí galera, eu sou o André, eu tô aqui muito mais na queda livre hoje, sabatão de sol, eu vou saltar com a Flávia, essa maluca que tá aqui. Calma, calma galera, calma. É isso aí. Galera, pra deixar as duas mais entusiasmadas, a gente vai levá-las pra 4 mil metros de altura, jogar vocês no avião a 250 por hora em direção ao planeta. Eita, tá de boa? De boa, vamos lá. Super de boa. Vamos ver isso aí galera. Vamos lá pra Flávia fazer o nosso treinamento ali, só esperando ele terminar que a gente faz também. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno 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 Vira a faixa pra cá, pô! Parabéns! E aí, Flávia, tá emocionada? Parabéns! Contopei demais, galera. Faz que nem essa maluca, os amigos dela. Vê se jogar do avião com a gente. Valeu!